Oi pessoal, hoje eu começo o vlog aqui no carro, com o meu amor A gente tá indo pra Tatuí, agora são exatamente 9 horas e 11 minutos A gente vai pra um casamento de uma amiga nossa Vou ser mais exata a minha amiga Gente, olha, ela é uma amiga de longa data, eu conheci ela em 2008, pra vocês terem uma ideia E ela vai casar, ela estava presente no nosso casamento há 2 anos atrás E hoje a gente tá indo prestigiar o casamento dela Ela vai casar em Tatuí, na verdade ela mora em Tatuí E a gente tá indo pra lá Tá previsto pra gente chegar umas 10 e... Mas 10 e 20 e ela casa... o casamento dela tá marcado pra 10 e meia Então tá bom, tá ótimo E agora a gente vai tomar um cafezinho Tem o café aqui E a bolacha acabou de cair aqui atrás Vou comer uma bolachinha É... gente, eu não sou do Rio Então a gente fala bolacha, não biscoito Biscoito Bolacha Minha maquiagem é aqui no carro, ó Trouxe algumas coisas pra fazer Trouxe muita coisa Não, até porque eu não uso muita coisa, né Trouxe o básico Vou usar o espelhinho É o que tá tendo É... gente, eu não sei o que tá tendo É... gente, eu não sei o que tá tendo É... gente, eu não sei o que tá tendo Eu conheço ninguém aqui no casamento Então não dá vergonha ficar gravando Mas a gente pegou vários takes aí pra vocês Meu amor fazendo algumas filmagens E não consegue ficar sem filmar Um minuto Olha o amor pela fotografia Pela filmagem Ainda bem que ele gosta que a dele filmou pra mim Gente, estamos indo embora São duas... duas e pouco Mas a gente vai passar em Itu ainda Pra gravar um vídeo lá em Itu E daqui até nossa casa São duas horas, né Uma hora e pouca Uma hora e pouca Passando por Itu E aí a gente ainda vai passar em Itu Então vai demorar bem mais E agora são duas e pouco Olha, gente, a gente tá no meio da floresta do assassinato O assassino Vou mostrar um pouquinho pra vocês A estradinha Deve ter pego o vento Ai, olha a estrada Eu gosto de estrada assim É bom pra sujar o carro É Gente, aqui é um lugar bem gostosinho Bem tranquilo Adorei Mano, o que é que eles fazem? Lombada Numa estrada dessa Quem que vai correr aqui? Pois é Lombada na estradinha de terra Aqui pra tirar aquele vestido E aquele salto que eu tava Ai eu me troquei Coloquei uma camisetinha Shortinho E agora Abora Abora E agora Abora Pegar a estrada E agora E agora E agora E agora E agora Estacionamos o carro ali E agora E agora a gente tá indo pra aquela praça Onde é tudo exagerado Sabe Gente, eu não sei se tá dando pra vocês me ouvirem É Deixa eu falar pra vocês Que a gente vai gravar Tá gravando outro vídeo pro canal Sobre E tu Então eu não vou gravar muita coisa aqui no vlog Aí se vocês quiserem ver Eu vou deixar É que eu não sei qual link Qual o vídeo que eu vou Liberar primeiro Se é esse ou o outro Mas de qualquer forma Quando eu liberar o outro Eu vou linkar aqui embaixo pra vocês Agora deixa eu guardar o celular Gente Dá só um ligue nisso aqui Pequenininho não é mesmo Sorvete aqui É o sorvete de tu Tamanho dele, gente É Custou 10 reais esse sorvete Chocolate com morango E é bem gostosinho Bem, ó Que legal Mas eu acho que esse trenzinho Não deve ser tipo turístico, né Deve ser turístico? Você acha? E tem o ônibus e o trenzinho Da lembranção de Itu Ó o Tamanho se domina, ó Olha essas cartas Isso aqui é pra gente Que não consegue enxergar direito Você pega a vareta Nossa, só tá mais de sentir nela É que é o prendedor Ai, prendedor É cinco reais O que mais? Ai, tem chave gigante Esse daqui é pra colocar Prender alguma coisa Que fofo Cadê? Eita Olha o tamanho desse fósforo aqui Nossa, esses lápis Lápis concorrente, ó Tudo cinco reais Nossa, tem até borracha, gente, ó Caramba, cara Lápis com borracha Ela apaga de verdade? É, borracha Cara Para grandes erros, borracha de Itu Caralho, gente, que da hora Olha o tamanho da régua Réguinha de Itu Escreve aqui Ai, tem peão Peão é normal Dez reais esse peão Ai, amor Igual da minha mãe e do meu pai De fazer massagem Só que o deles é pequeno Os carrinhos de massagem Meus pais têm tamanho pequeno Peguem lê isso aqui Ai, meu Deus Olha isso Vou levar pra minha sobra Eu vou levar pra minha mãe esse aqui Ela vai ficar puta da vida Nossa senhora Meu, esse pega-varetas Minha infância jogar pega-varetas Esse aqui é quase um pega-árvore, né? Tesouro Isso aqui é uma caneta Caraca, tem um interfone gigante aqui Praça dos exageros Praça de quem? Dos exageros? Praça dos exageros Horário de funcionamento das 8h às 5h Não é permitido entrar com... Pra vocês olharem Pelado Trazendo marido Animal Tira o saco Tira o saco? As bolas Olha, uma Coca-Cola Tô com sede Quero pegar a câmera Porque a gente também é filho de Deus Bora, pra onde a gente tá indo agora? Home Pra home Go for home Pra home de quem? Homem Ah, gente Bora pra casa Porque já são... Quero se que é, amor 4h30 4h30 Estamos desde as 8h e pouca fora de casa 8h30 E agora a gente tá indo embora Estamos em Itu E bora para Baruri Gente, olha que legal essa obra do... Cobra Ele fez isso aqui, ó Na Cacau Show Na fábrica da Cacau Show Tá fazendo Olha que tamanho Olha que topzera, gente Quando eu terminar de fazer Vai ser a maior do mundo Vai ser a maior do mundo, né? Talentoso pra caramba Cacau Show na fábrica Tô pensando também se é desenho Tô Desenha muito Palitinhos Bom, gente Hoje já é o dia seguinte Eu acabei não finalizando o vlog ontem Então vou finalizar agora Tô aqui Agora já é de tarde Eu acabei de chegar do trabalho Então estou aqui Tomando um chamate E comendo um pãozinho O Lennon também tá aqui Junto comigo Dá um oi ou um tchau? Oi, tchau Então é isso, gente Até os próximos vídeos Deixa seu like aqui no vídeo Um beijo E até os próximos Tchau